Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus, o Deus da paz, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha enchê-la, enchê-lo de paz e que este momento, esses momentos de meditação, venham acrescentar à sua vida mais paz. Olha só, quando a gente fala em paz, eu lembro logo de Jó. Jó era um homem perfeito aos olhos de Deus. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que fugia do pecado, fugia do mal. Tanto era justo que Deus o honrou na cara de Satanás. Mas, viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Satanás respondeu, olha, ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal, porque o Senhor o abençoou, o Senhor o abençoou com prosperidade, ele é um dos homens mais ricos do Oriente, ele é uma pessoa bem-sucedida, tem saúde, tem uma família maravilhosa, etc, etc, etc. Muito bem, vamos dar uma pausa com respeito à situação, à conversa entre Deus e Satanás sobre Jó. Mas, se nós avaliarmos a vida de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, nós vamos ver que ele trazia consigo uma fraqueza, uma grande fraqueza. Ele mesmo confessou essa fraqueza. Ele disse assim, porque aquilo que eu temia, isso me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Quer dizer, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Só que ele carregava consigo também o receio de perder tudo aquilo que ele tinha. Ele carregava o temor, havia nele um temor de perder a situação em que ele estava se encontrando, uma situação privilegiada. Era um homem de Deus, era um homem perfeito aos olhos de Deus, mas carregava consigo o temor, o medo, o receio. Que é o que acontece com todas as pessoas que não vivem pela fé. Você sabe que a fé, não é a fé religiosa, sentimental, ou o sentimento, a fé emotiva, não. Não é a vida religiosa, tampouco. Nós estamos falando de fé no sentido de certeza, convicção de que Deus fará aquilo que ele prometeu que faria. Essa é a fé que nós aprendemos na Igreja Universal do Reino de Deus. Que o Espírito Santo nos dá a certeza, a convicção de que ele é conosco e que venha o que vier, as tempestades, as dificuldades, as tribulações, as lutas, não importa. Nós cremos e esperamos nele. E então, essa fé faz afastar o mal, faz afastar os medos, faz afastar os receios, os temores com respeito a este mundo. Então, minha amiga e meu caro amigo, aprenda isso. Quando a gente fala para as pessoas sobre a fé, as pessoas logo associam a fé a uma vida religiosa. Mas isso não é uma realidade, isso não é o que se espera da pessoa fervorosa. Porque a pessoa fervorosa, ela vive na confiança, na convicção de que Deus é com ela e que, ainda que venham as rebordosas da vida, ela vai estar firme, porque ela não está sozinha. Deus é com ela. O caso de Jó é um caso típico, um exemplo de como as pessoas são iludidas com a própria fé ou com a própria vida religiosa. Porque Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do pecado, se desviava do mal. Quer dizer, era um homem justo, era um homem de Deus. Ele era fervoroso na sua fé. Mas também ele temia perder aquilo que ele tinha. Por quê? Porque ele não agia à fé. E por que ele não agia à fé, ô bispo? Ele não agia à sua fé em Deus, porque apesar dele ser justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, ele não conhecia a Deus. Ele não tinha tido uma experiência com Deus. Ele não tinha. Então, por conta dessa falta de experiência de nós conhecermos a Deus como ele é e ele se revelar a nós e nos dar a certeza de que ele é conosco, então nós vivemos pela fé, quer dizer, pela certeza e de fé em fé, quer dizer, de certeza em certeza. Se ele vivesse de fé em fé, pela fé, com certeza o diabo não tocaria na vida dele. Por quê? Porque o diabo tem medo dos que têm fé. O diabo só prevalece sobre os que vivem na dúvida. Só prevalece sobre os que vivem no medo. Se você tem medo de perder é porque você não vive na fé. E quem dá essa fé, quem dá essa certeza, quem dá essa convicção? É o Espírito Santo. Aí está a razão do porquê você tem que ter o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o selo de Deus, o penhor de Deus na sua vida, então você vai andar sempre, você pode ser íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do pecado, mas se você não manifesta, não esboça essa convicção, certeza absoluta que Deus é contigo, então você vai perder. Você vai perder. Jó perdeu, quer dizer, ele perdeu em termos. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu praticamente tudo. Mas Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com Jó, para que Jó viesse conhecê-lo. Exatamente isso. Porque Jó era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal, Jó estava confiante na sua justiça, na sua religiosidade. Ele estava confiante, mas ele tinha medo. Ele teve medo, ele teve receio, está aqui escrito, confessou isso. Você pode ler isso lá em Jó capítulo 3 e versículos 25 e 26. Você lê para você entender. Então, quando vieram as rebordosas na vida de Jó, e que ele passou pelas profundezas, nas águas profundas, ele desceu no fundo do poço, foi então que ele teve uma experiência com Deus. Deus se revelou para ele. E então, muito legal, ele confessa assim, eu te conhecia de ouvir falar. Eu conheci o Senhor de ter ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Que coisa gloriosa! Veja como Deus é grande, é poderoso, glorioso, é majestoso. Tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que o diabo havia tirado de Jó, Deus lhe deu em dobro. Então, amiga e amigo, preste bastante atenção. Enquanto você não tem uma experiência com Deus, a sua fé é uma fé fundamentada em histórias. Mas quando você conhece a Deus pessoalmente, e isso quem faz é ele mesmo, ele que se revela àqueles que o buscam, ele se revela àqueles que o buscam, aqueles que o ignoram, tampouco vão conhecê-lo. Mas aqueles que o buscam, a estes, ele se revela. Foi o que aconteceu com Jó. Eu cria em ti pelo que eu ouvia falar. Ele aprendeu a cria em Deus, obviamente pelos seus pais, seus avós, etc. Mas agora, depois de ter uma experiência com Deus, Jó disse, mas agora, agora, os meus olhos te veem. Quando você tiver o recebimento, quando você receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que pode ser na sua casa, pode ser no seu quarto, pode ser no seu banheiro, pode ser você tomando banho, pode ser você estar na igreja, pode ser no trabalho, na rua, na prisão, pode ser onde quer que você estiver, se você estiver em Espírito, em busca, pensando nele, pensando no filho dele, que é Jesus, ele virá sobre você, porque para ele não há barreiras, não há grades, não há doença, não há enfermidade, não há inimigos, não há nada, não há problemas, para que ele fique impossibilitado de se revelar a você, mas você tem que buscá-lo. Por isso, meus amigos, nós insistimos que as pessoas que não têm o Espírito Santo, não têm nada, pode ter dinheiro, pode ter saúde, pode ser saradões, podem ter beleza, tudo, tudo isso é passageiro, tudo isso passa, acaba, mas elas carregam, o pior de tudo, é que elas carregam medo dentro de si, como foi Jó, ele carregou um temor, ele carregou um medo, um receio, e essa fraqueza abriu uma porta para o diabo entrar na vida dele, desgraçar a vida dele, mas Deus aproveitou tudo isso para se revelar para ele também, que Deus se revele para você, minha amiga, mas ele só vai se revelar se você o buscar, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito da fé, o Espírito da fé, a fé inteligente, a fé racional, a fé sobrenatural, vem do Espírito Santo, mas só vem para aqueles que o buscam, é como o próprio Deus disse, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E Deus abençoe a sua vida, que Deus abra o seu entendimento para compreender a vontade dele para a sua vida. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigado.